Olá, meus amigos. Olha, ontem vimos o escândalo que foi protagonizado pelo STF, especificamente pelas ações do ministro Alexandre de Moraes. Foi escancarado em toda a mídia tradicional, também nas redes sociais, como foi usado os poderes públicos para ações individuais do ministro. Agora, fica aqui patente uma coisa. Por mais que ele encarne essa ditadura que o STF vive no momento atual do Brasil, esse sistema monocrático que foi instaurado dentro do STF, por mais que ele encarne isso, vamos lembrar, não só a pessoa tem culpa de estar cometendo esses abusos que o sistema permite, mas o sistema também é culpado. O sistema é que viabilizou isso aí. E ninguém está falando de reformar o sistema. A gente se mobiliza para crucificar o culpado. E não tem a mínima dúvida, tem que sofrer suas penalidades. Mas, e o sistema? Como é que fica? Vamos deixar passar? Está tudo bem? É só tirar o Alexandre de Moraes? E os outros ministros? Será que eles não poderiam ter feito a mesma coisa? Cometido os mesmos abusos? Olhando para frente, qual é a chance de um desses ministros cometerem a mesma coisa? A gente não está pensando em sistemas, meus caras. E é isso que foi construído lá no STF. É um sistema que a qualquer momento eles podem intervir. E se houver justificativa, eles intervêm da maneira exatamente igual do Moraes ou pior. Precisamos reformar o sistema judiciário. É imprescindível que isso ocorra. Temos 96 assinaturas para fazer, ao menos pautar, uma grande discussão de uma reforma completa no sistema judiciário. Não é só o STF. STF, STJ, Ministério Público, várias entidades aí que compõem o judiciário. Temos que resgatar o judiciário. Todos nós queremos justiça. Queremos uma justiça funcionando, mas não desse jeito, não com esse tipo de exemplo. A própria justiça está apequenada frente a essas violações. A própria justiça deveria estar se levantando contra esse tipo de abuso dos seus próprios. Isso não é bom para a integridade, o respaldo moral que a justiça deveria ter na sociedade. Isso se destrói completamente a confiança da população, de qualquer pessoa e dos outros países no sistema judiciário brasileiro, que já é muito fraca, se não negativa. Então nós temos que resgatar o judiciário. Precisamos de uma reforma completa do judiciário. Ajude a coletar as assinaturas. Temos aí 96, precisamos de mais 70, 75 assinaturas para que a gente possa pautar essa reforma e criar um movimento em torno disso. Vamos ajudar, meus amigos. A gente ainda tem uma chance de fazer isso acontecer. Não é impossível, é possível sim. O momento é agora. Muito obrigado.